De continuar, de tentarmos a presença dele Não desista, querido Porque a vitória é tua nessa noite Em nome de Jesus Oh, meu Deus Quantas vezes Você acha que eu me dar Por que eu pensar Que eu moro de agir E ao sentir Que nada te ocorreu Foi tudo em vão Foi em vão Eu sei que foi ruim Mas uma coisa Eu quero dizer Deus te ama Assim como tu és Mesmo quanto muitos te veem Que não há mais solução Meu Senhor Esteja as suas mãos Estarei sentindo a sobreposta Nessa noite em nome de Jesus Que faz adorar a nome Nessa noite Por uma vez Que não há mais solução 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 O teu gocался Que não há mais solução Que não há mais solução Que não há mais solução Meu Deus Se quiser chegar para mudar Teu peruça Teu modo de agir E ao sentir Que sabe a ti eu tô Foi tudo em falta Às vezes não é assim meu querido Oh aleluia, eu sei Que foi um dia Às vezes é assim na nossa vida Oh aleluia Eu quero te dizer algo nesta noite Oh aleluia Que Deus te ama Assim Do jeitinho que você é Mesmo Quanto muitos te vêm Que não há mais solução Meu Senhor Esteja a sua mão Valor que é Ele Uma vez Oh aleluia Outra vez Vai em frente Pente Um pouco mais Amor de vida A mesma noite Em nome de Jesus E quem está aqui hoje É aqui Aleluia Angústia Amor de Deus Tá curando feridas Esta noite Oh aleluia Ele cura o ferido O Espírito Mas a galera Ele promete em Jesus Uma vez Aleluia Outra vez Mais quem te pede Um pouco mais Um pouco mais E sabe hoje É aqui Aleluia Angústia A falta é fim Me contará A perfeita paz A perfeita paz Faz em frente Tente Um pouco mais E sabe hoje É aqui Não custa A falta é fim Faz em frente Tente Um pouco mais